Bom, o rock, quando surgiu, causou alvoroço na sociedade da época. Eram os anos 50, pós-guerra e um período ainda muito conservador. 65 anos depois, o gênero está consolidado e influencia, além da música, também a moda, as artes e o comportamento. E uma exposição no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, em Passo Fundo, mostra um pouquinho mais do assunto rock. A exposição Hoje é Dia de Rock, Bebê, faz parte de uma atividade do curso de História da UPF. Quem fez a montagem foram os alunos Bruna, Camila, Axel e a Natália. Por meio de fotos, discos de vinil e equipamentos da época, como este microfone da década de 50, os visitantes ficam um pouco por dentro da atmosfera daqueles anos de cabelos com brilhantina, jaqueta de couro e calças jeans. A proposta é mostrar a apropriação ideológica e social do rock, como uma das mais influentes expressões da contracultura no mundo contemporâneo. A exposição fica até o dia 18 de dezembro, no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider. A entrada é de graça.